o pessoal aquela chuvinha tão desejada chegou chegou fazendo barulhinho na goteira e se estamos felizes não dá nem pra gente mensurar o tamanho da nossa alegria hoje eu tava cortando um palma ali mas paulo logo cedinho ea gente foi ver a cisterna e tinha menos menos de 30 centímetros de água da cisterna a gente falou se deus não mandar uma chuvinha pra gente logo logo a gente ia ter que comprar mas o nosso deus é tremendo viu e a chuvinha não chegou ali ó os pés de couve as nossas hortaliças tava sofrendo murchinho murchinho couve tava uma tristeza mas aí vem essa fartura olha essa chuvinha tardinha pra comecinho da noite é de uma é perfeita perfeita ela deixa tudo lindo